O que é o que cria essa revolta? O que cria essa revolta? O fim de tudo que está errado. É o que cria realmente essa revolta, que gera essa miséria, que cria essa violência. Esse estigma do rico contra o pobre, o pobre contra o rico. Enfim, essa lacuna e esse abismo social que a gente vive. E assim, parece que a gente está falando às vezes, ah, pô, da boca pra fora é fácil falar. Mas é isso que eu queria que você visse. Esse menino faz um trabalho sem receber nada de que eu faria. de ninguém, por espontânea vontade, é um trabalho que eu gostaria que você visse e se possível evidenciasse, porque a gente está falando de milhares de crianças e milhares de famílias, então é isso aí, sem aplausos, por favor é isso aí não, porque não é politicagem, é uma coisa de verdadeira não, é uma coisa que eu queria que você visse e chamasse ele aqui, porque ele melhor do que ninguém, para falar sobre o trabalho você tem preferência de dia para ele? dessas pessoas quer escalar o dia? poxa, não, desculpa, desculpa você ter tomado essa liberdade imagina, sentou aqui, tem toda a liberdade ora essa, senão você não sentava eu achei interessante o que você falou aí de inclusão social através do skate o skate na verdade quer dizer, um moleque gordo que ele não consiga sou eu, porra sou eu você é projeto como é que fica? não, ele é assim, vamos supor digamos que assim, ele não é obrigado lá dentro, ninguém fazer esse trabalho o que acontece é que por espontânea vontade também, por espontaneidade também, alguns tem vontade de não passar o dia inteiro sem fazer nada então uns querem ler, outros querem fazer oficina de dramaturgia seja lá o que tem oficinas e ONGs já de grafite de break dance e o Sandro faz o trabalho com o skate e o skate na verdade ele é não só um esporte mas ele vem junto com uma cultura comportamento modo de se vestir, de agir de se manifestar de entendimento a compreensão e tal e ele usa a filosofia que a gente usa no skate que é caiu, se levanta tenta de novo e consegue pra coisa, pra humanizar na cabeça dos moleques assim meu, se você errou você vai continuar e vai conseguir e vai sair daqui um sujeito, sabe sério e um cara com uma proposta diferente da que você tinha quando você entrou porque na verdade muitos desses meninos são vítimas vítimas mesmo tá entendendo e a gente percebe isso no dia a dia com eles tá entendendo então é isso que eu queria dizer assim, que esse menino é muito importante o Charlie Brown é legal a gente tá aqui falando de rock de filme, de coisas boas e tal mas tem muita coisa que assim, por exemplo tem essa essa minha necessidade de estar falando disso ainda mais do que o meu filme mais do que a minha banda mais do que o meu trabalho enfim é, é isso aí agora o negócio do Kai levanta e tenta de novo você hoje em dia ainda levanta com a mesma facilidade que levantava a primeira vez que você veio aqui ao programa eu tô com 37 anos né assim, eu ando de skate por amor ao esporte eu não tenho nenhum menor mas a gente pode botar o teu joelho não pode ele sempre pede pra mim o meu joelho é claro olha não é bonitinho? fala a verdade você viu eu não sei se você chegou deve ter visto na televisão uma uma competição de skate numa numa pista imensa e que o cara cai lá de cima é o Jake Brown o Jake Brown caiu é uma modalidade que chama Mega Ramp é o Danny Way inclusive foi na minha pista e o Bob Bunnyquist hoje que é um cara que tem que você entrevistou é campeão mundial e tal é ele tem uma Mega Ramp no quintal da casa dele porque ele mora no sul da Califórnia é um pouco mais espaçoso a casa dele ele tem espaço pra montar o cara dá quantas vão chegar a dar 3 né é na verdade não na verdade essa esse lance da Mega Ramp ele é a distância entre uma rampa e outra gigantesca coisa de sei lá 20 15 pés de altura com também uma distância de 30 40 metros e depois ele tem um quarto de mais 10 metros de altura onde eles du 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 não mas ele caiu ele caiu de quantos metros? de 25 pés eu acho e levantou não quebrou um dedo nem nada milagres acontecem eu acredito nisso é porque caiu caiu na feca mesmo era pra ele ter se machucado muito até porque é uma modalidade que poucos tão aderindo e tão querendo não porque é realmente um passo muito além do que é o skate hoje mas são assim é uma modalidade pra poucos mas muito bonita de se ver e tal mas aquele tomo foi chocante foi uma coisa olha só o roteiro do filme como é que foi como é que você começou a fazer esse roteiro como é que pintou esse negócio de escrever o roteiro ah eu assim eu na verdade eu eu do skate pros vídeos dos vídeos pra música da música pros clipes dos clipes pra os curtas que eu cheguei a fazer um curta com o André Bujanra e tal e depois dos curtas pro cinema foi acho que meio que um efeito dominó uma coisa natural há uma unidade entre o skate e o cinema porque se você ver alguns filmes que por exemplo eu tirei como referência pro meu próprio filme tratam desse universo urbano jovem onde tem música skate esse tipo de coisa vamos ver um trecho do filme tem um trechinho do e aí Magalhães vamos buscar o balunho a gente é Maginata 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 o palhaço aqui tem nenhum anjo aqui não danado você perdeu o clima o tubarão é de Santos você não pode se comportar assim não, eu não sei o baiano livrando doce aqui é o balão do palco esse é do trailer não é, ou não? é, esse é o trailer é o trailer é uma é mais ou menos é ali, beleza? é a história de um menino essa é a minha pista aquele ali era o mineirinho Sandro Dias que é esse sim que dá aquelas voltas dos 900 e tal o Marcelo Nova Tiririca tem um elenco muito da hora Paulinho Vilhena talvez, na minha opinião foi o grande papel que ele fez até agora e tal Maginata e a turma tá também no filme? tá, tá porque a gente assim a gente faz o show ali e tal e o Tchali Brau é o Tchali Brau como o João Gordo é o João Gordo D2 é o D2 esse filme ele fala assim ele mostra tipos de comportamentos diferentes essa lacuna que a gente vive que eu te falei e tal assim a nossa vida não é assim pra falar a gente é assim não a nossa vida tá assim e a gente precisa fazer alguma coisa então é pra molecada tentar um pouco e dar uma olhada mais ou menos de como tá as coisas e pensar refletir um pouquinho melhor a respeito das suas vidas às vezes porque hoje em dia um ato errado agora fala pra mim com a palavra fode tudo então o Magnata na verdade ele tem muito mais dinheiro pra gastar do que contas a pagar então ele é um cara que ele é fruto de uma só explicar pra você mais ou menos o que que é o o ele é fruto de um casamento onde a mãe dele dá um golpe no baú e o pai acaba morrendo e ela é uma pessoa ausente ele cria ela é completamente alcoólatra e tal e ele é criado à margem da própria sociedade da qual ele faz parte que são os ricos são as pessoas de condição social e tal e ele se encontra mesmo andando com a maloqueirada e nessa da maloqueirada ele às vezes ele num momento num certo momento ele pra provar que ele também é o bambambam e tal não sei o que comete um crime é onde o filme começa realmente ficar contundente começa deixar de ser um filme de lifestyle pra passar a ser um filme realmente que tem uma mensagem que tem uma que tem um propósito além do skate além do espaço etc você tem duas confecções duas marcas de roupa como é que é isso? eu tenho uma marca de roupa na verdade eu tenho uma distribuidora uma distribuidora chama Green Goals que eu distribuo alguns como é que chama? Green Goals Green Goals sometimes to my mind sometimes to my pocket you know what I mean? e essa Green Goals ela distribui algumas marcas estrangeiras como a Didiquei a Expedition One a Organica e tal e eu tenho duas marcas nacionais que eu criei que eu criei a Doce e um amigo meu chamado Louquinho não esquece que tá profissional criou a Plata e a gente se juntou e montou Plata e a gente se juntou e montou essa equipe eu patrocino hoje 18 atletas dentre eles Alain Mesquita Maisena Alessandro Ramos pô o molecada que tá se espontando aí nos campeonatos Diego que é assim campeão brasileiro amador o Maisena também acabou de ganhar o profissional tá lá em Tampa vai correr o mundial agora o Alain Mesquita acabou de ganhar o campeonato de bowl também há pouco tempo atrás em Marseille também e tal e é uma galera de responsa e também uma galera que tá iniciando e também uma galera como eu que gosta de skate e anda porque gosta não vai correr mais campeonato e anda porque gosta então eu meio que tento ter na minha equipe as três visões a visão da molecada que quer prosperar correr no campeonato a molecada que é só lifestyle e os old school que somos nós é assim tipo a galera da antiga que anda de skate porque gosta e ama por que você fala isso meio com vergonha de falar isso não tem vergonha não é que dá a impressão assim que nem aquela coisa do negócio do chorão assim chorão 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 às vezes a coisa aponta muito pra mim e eu faço parte de um grupo eu não sou um indivíduo sou um indivíduo mas penso de modo coletivo sou o porta voz sou a pessoa que escreve que faz a maioria das músicas mas preciso deles pra fazer meu trabalho porque cada um aqui tem um valor excepcional e tal olha só eu queria terminar o nosso papo mostrando que a gente falou dessa imagem aqui do skate daquela coisa gigantesca e do tombo como é o nome do rapaz que tomou o tombo Jake Brown antes de só de fazer isso eu queria só dar um toque pra falar que o Magnata estreia agora dia 20 de novembro é um filme bacana pra caramba tem bandas legais como Dead Fish Charlie Brown Jr na trilha sonora que a gente gravou que a gente produziu tem o MV Bill tem o João Gordo tem o DJ de Psyche chamado Paranormal Ataque o Ziz a gente trabalhou com Piano de Calda naipe de sopro cello coisas com orquestra músicas incidentais então é um trabalho muito legal que eu gostaria muito que a galera visse, prestigiasse porque é bem bacana e é muito importante pra gente tem uma frase do Tiririca que ele fala assim o Tiririca você não quer dar ficha técnica toda? não o Tiririca ele fala uma coisa no filme que é assim bacana porque ele ele participa de Elvis ele é um Elvis no filme ele é dono de um puteiro e ele e ele fala assim é então o personagem dele é Elvis Brown ele fala assim um bom vinho pode ser tinto pode ser branco agora um belo cu tem que ser rosê quer dizer o filme também fala da inclusão social através do rosê é isso? bom tinha um show você vai falar do show quer que eu fale ou você mesmo fala do show? fala aí agora eu não falo só de mal demorou demorou olha só dia 6 em Recife 11 em Natal 12 no Ceará Music em Fortaleza shows em outubro do Charlie Brown Jr vamos mostrar o tape colhido na internet do Jake Brown é do Jake Brown vai Willen olha só 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 ele voltou a manobra principal é aí que ele aí é que ó pão oh man that was that was that was that was slam porque aí não se cai com a se cai com o skate ele já cai rolando né já cai escorregando não aí caiu na seca ele caiu no flat né que a galera fala e tal e bom é isso por sorte ele tá vivo viu o skate Jake Brown e o Joe Soares que é da hora Sorão e Charlie Brown Jr